E aí pessoal, CF Produções aqui com mais um novo vídeo E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma coisa bem bacana que eu encontrei aqui Vocês estão vendo essas raízes aqui? Pois é, essas raízes Você pode ver que ela está perfurando, ela está usando a seiva da mangueira Onde vocês moram pode ser chamado por outro nome Aqui é chamado de abraça-pau Tá, vocês estão vendo aqui que ela já está Bem, essa aqui a semente vem de fezes de pássaros E essa árvore, ela é um parasita Ela vai matar a mangueira, caso ninguém faça nada Aqui é bem diferente Essa aqui é uma espécie de orquídea selvagem E ela vive em cooperação com a mangueira E já aqui não, aqui também, ali é uma bromélia também Vive em cooperação Porém, né, o abraça-pau não Vocês podem ver que ele se alimenta da seiva, né Da mangueira Vocês podem ver que a raiz dela está aqui próxima A intenção é atingir o chão Ele vai ganhar força e vai abraçar Usando essa mangueira como suporte Interessante que esses parasitas, né A maioria dos parasitas são, né, vamos falar assim São seres estranhos, né Porque quando ele matar a mangueira A mangueira vai apodrecer, vai cair e ele vai morrer Porém, nesse processo, né, mata-pau vai dar frutinhas Os passados vão comer e vai formar um novo ciclo Em outra árvore Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né Acima de tudo tenham compreendido E muito obrigado E até o próximo vídeo